A Petrobras é uma gigante mundial, mas o Brasil está muito atrás da Venezuela em reservas de petróleo e agora nesse nosso vizinho desconhecido diz que tem mais petróleo até que a Arábia Saudita. Com essa riqueza, Hugo Chávez se fortalece, mas também houve críticas da oposição que acusa o presidente de usar dinheiro do petróleo para comprar aliados. Nessa reportagem especial, Heloisa Villela mostra como até o país mais rico do mundo precisa do petróleo da Venezuela. E Luiz Carlos Azenha foi ao rio Orinoco, o endereço das novas reservas venezuelanas. Na superfície não há qualquer indício de riqueza, nem sinal de que estamos sobre uma das jazidas mais importantes do mundo. Antes de prosseguir na busca, uma parada para reabastecer. Este é o momento que surpreende qualquer brasileiro que venha até a Venezuela. O país tem a gasolina mais barata do mundo. Dá um pulinho aqui. 97 centavos de Bolívar. Isso aí é o equivalente a 4 centavos de real. Ou seja, com 2 reais dá para encher um tanque de 50 litros. Estamos na chamada Faixa do Orinoco, que tem esse nome por causa do rio que corta o leste da Venezuela e deságua no Caribe. Esta ponte que atravessa o Orinoco se tornou símbolo da nova fronteira do petróleo. É obra da construtora brasileira Odebrecht. Quem procura sinais de riqueza primeiro encontra uma floresta destes braços mecânicos abandonados, onde antes havia poços que se esgotaram. Símbolos do tempo do petróleo leve e mais fácil de recuperar. Já estes aqui são os poços do futuro, dotados de tecnologia para tirar das profundezas o petróleo extra-pesado, do qual a Venezuela tem as maiores reservas conhecidas do mundo. O funcionário da estatal venezuelana PDVSA, que nos guia na visita, diz que no passado ninguém queria saber do petróleo extra-pesado, por causa da qualidade e do custo de exploração. Bom, agora o José disse para mim que ia me mostrar fisicamente a produção de petróleo aqui dessa faixa do Orinoco. Então ele está nos trazendo para próximo de um dos poços e vai tirar um pouquinho do petróleo nessa garrafinha que ele tem aqui na mão. Vamos ver como é que funciona, José. Aqui o petróleo não jorra como a gente está acostumado a ver. É, na verdade, uma massa que será diluída em nafta antes de seguir para a usina de melhoramento. Isso aqui já deu muita guerra, hein? Contando o petróleo extra-pesado da faixa do Orinoco, a Venezuela diz que agora tem reservas de 297 bilhões de barris. Mais que os 267 bilhões da Arábia Saudita e muito mais que as reservas do Brasil, mesmo contando o pré-sal. Eles têm uma reserva muito grande, porém ainda não é viável economicamente na sua totalidade. Mas com o avanço da tecnologia, isso vai se tornar viável? Sim, é muito provável. O presidente da Venezuela, Hugo Chaves, fez da faixa do Orinoco um poderoso símbolo político. Na versão oficial, é a soberania do país, garantida diante da cobiça dos estrangeiros, especialmente de Washington. Apesar de todo o discurso contra o imperialismo, o curioso é que boa parte da renda do petróleo da Venezuela vem dos Estados Unidos. Todo o petróleo extra-pesado extraído na região que visitamos segue para ser refinado nos Estados Unidos. Lá, o governo da Venezuela, através da PDVSA e da subsidiária Cítigo, controla oito refinarias, 13 mil postos de gasolina e um programa social. Aqui nos Estados Unidos, a subsidiária da PDVSA garante o fornecimento do óleo para aquecer as residências de 500 mil americanos. Quem organiza a distribuição, despachos, caminhões e seleciona as famílias que vão receber a ajuda é uma organização não governamental chamada Energia dos Cidadãos. Mas quem paga a conta é a empresa da Venezuela. O motorista chegou na hora certa. Passei o dia todo esperando você, diz Juanita Jones. O nível de óleo no tanque da casa dela já estava na reserva. Juanita tem quatro filhos há três anos. Descobriu o programa que ajuda famílias de baixa renda com a compra do combustível. Não gasto um centavo, diz ela. Quando a temperatura cai abaixo de zero, ficar sem aquecimento é risco de vida. Mas o óleo, que alimenta os aquecedores, é caro. Cada família gasta em média o equivalente a 3.500 reais por inverno. Há seis anos, a ONG Energia do Cidadão pediu ajuda a todas as empresas de petróleo que fazem negócios nos Estados Unidos. A Citgo, subsidiária da PDVSA, foi a única que respondeu. Hoje, doa 94 milhões de litros de óleo por ano em 25 estados do país. Em Anacosta, um dos bairros mais pobres da capital americana, Juanita vive de olho no termostato. Mantém a temperatura em 60 graus Fahrenheit, uns 15 graus Celsius, um bocado frio. Mas ela economiza o gás e vive checando o marcador do tanque. Juanita nunca ouviu falar do presidente Hugo Chaves e não sabia que a ajuda que recebe vem da Venezuela. Seja lá de onde for, é bem-vinda. Não sei o que eu faria. Ainda bem que existem esses programas, diz ela. E é assim que o presidente Hugo Chaves, em sua guerra verbal contra os Estados Unidos, ganhou o apoio de comerciais que passam na TV americana, como este em que o veterano de guerra, hoje em dificuldades financeiras, agradece ao povo venezuelano pelo óleo doado. De volta à faixa do Orinoco, na Venezuela, a chefe de manutenção, Márcia Carril, nos leva para ver a sala de controle da Petromonagas. A empresa é uma parceria entre a Venezuela e a gigante britânica PP para processar o petróleo extra pesado antes do refino. Na faixa do Orinoco, o modelo de parceria foi adotado com empresas de todo o mundo, inclusive com a multinacional americana Chevron. Márcia e os colegas dizem que o que mudou mesmo na Venezuela foi o destino dos recursos do petróleo. Ao ler os jornais, estamos vendo que a gota do petróleo está chegando ao povo. Em Caracas, visitamos uma das obras financiadas pelo dinheiro do petróleo. É outra construção da brasileira Odebrecht. Esta ao custo de 81 milhões de dólares. Um sistema de teleféricos que pela primeira vez liga o centro de Caracas aos morros, onde mora a população mais pobre. Agora, são 100 mil passageiros por dia. Por enquanto, viajando de graça. Quanto tempo para chegar lá em cima? Para chegar a minha casa, me tardava até meia hora. Meia hora ela disse que gastava para subir de escada. E agora, quanto tempo a hora? Agora, em metropóvel, até a segunda hora de casa, eu chego a minha casa em menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Todos os funcionários que trabalham no teleférico, como é o caso de Exenia, foram recrutados nas comunidades servidas pelo sistema. Obras como esta deram gás ao projeto político do presidente Hugo Chávez. Mas a oposição acusa o governo de usar o dinheiro do petróleo para comprar votos. É um governo que desperta intensa paixão a favor e contra, o que será tema de nossa reportagem de amanhã. Moriré por nosso presidente Hugo Chávez. Não há democracia, porque tendo pressos políticos...